Há duas semanas nós conhecemos a história de Jonah e Garrett, que apesar das condições, alguns fãs do programa Amor Fora das Grades tipavam bastante e acreditavam que poderia até dar certo. Mas como New Reality foi feito para mostrar paz, amor e harmonia, como na novela da Santos, logo o casal começou a se desentender e a Jojo se mostrou uma pessoa bem da ciumenta, no melhor estilo, fenas malucas. Não sei se você curtia muito esse casal, afinal o Garrett é o grande crush da temporada, só sei que eles não duraram muito e minha irmã deu uma treta tão dramática e quanto foi o início dessa história de Amor Entre os Dois. Eu já vou te contar em detalhes de Tintin, Tintin, desse babado todo, mas antes de começar o vídeo, você já faz parte do nosso clube de assinaturas, você pode participar a partir de R$ 5,00 por mês e ter acesso a conteúdos super exclusivos, o link está aqui na descrição, é o primeiro link, deixa o seu like aqui no vídeo também e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Segue a gente no Instagram também, Bledo, já está seguindo? Segue a gente lá, hein? As primeiras cenas de Jonah e Garrett nos deram a impressão de que ela seria uma simples garota, sonhadora e iludida também por ter visto um bonitão no noticiário policial, né? Já ele parecia meio o Don Juan e aí eu não sei vocês, mas realmente tive a sensação de que ele sairia do xadrez e não cometeria mais nenhum, os mesmos erros, né? Principalmente, mas nenhum outro. Mas tudo bem, a gente estava doido para ver que rumo que esse povo aí ia tomar. Porém, o seu Garrett descobriu que Jojo não era uma garota que queria vê-lo completamente livre assim, não. Afinal, ela estava monitorando o cara pelo GPS do iPhone, estava contando cada segundo dele fora da casa e mandando trilhões de mensagens também, por mais que a gente tenha gostado dela, né? Antes. Infelizmente, tenho que dizer aí que essa é a Jonah de verdade. Doida, psicótica. Lá nos Estados Unidos, essa primeira temporada foi ao ar em 2018, o que significa que tudo terminou, né? Ali antes de ser gravado, mais ou menos uns seis meses antes, né? Por aí. E aí em fevereiro, ou seja, quando os episódios já estavam bombando lá a todo vapor, a internet foi surpreendida com fotos do Garrett com uma outra mulher. E aí ele mesmo, né, publicou lá no Snapchat com a legenda Natural, ou Natural. E aí a Jojo, ela ficou maluca e foi lá no Twitter falar um monte, abre aspas. Eu calmamente quero que essa garota natural apareça de novo nos stories do Garrett, pra que eu possa dar a ela a atenção que ela merece, fecha aspas. Cosplay da Úlgela do Noito Dias, né não? Medo. Só que essa tal, essa garota aí, tinha nome, e era Nelly. E ela, pelo visto, estava saindo mesmo lá com o Garrett, porque ela também postou algumas fotinhas ali, dando uns rolê com o boy da Jojo. E foi aí que a baixaria, minha irmã, foi aí que começou. Nível programa do Ratinho. A tal dessa Nelly, trabalhava fazendo umas danças adultas, né, numas casas ali pra maior de idade. Sei que a senhora me entende, né? Entende, pois é. Então, bora lá explicar, ou pelo menos tentar explicar. Em dezembro do ano anterior, essa de Tocuja aí, né, foi pega com umas verdinhas, né, aquela erva, que todo mundo sabe muito bem o nome, né, da Ludmilla, pois é. E aí, quem é que estava com ela? Garrett. Como existe um acordo de sigilo pra poder evitar spoiler antes da temporada acabar, o namoro já tinha meio que acabado, né, e eles estavam ali só mesmo escondendo do público. E se você tá pensando, ué, o namoro acabou, então, por que que ele não poderia sair com Nelly? A resposta é bem socante. Ao ser levada pelos policiais, a mulher deu o endereço da Jonah como se fosse dela, né, a mulher lá, a Jojo, começou a receber um monte de correspondência, umas coisas meio esquisitas lá, todas endereçadas à Nelly. E foi assim que ela descobriu o barraco. Mesmo com o contrato de sigilo, a Jonah resolveu que expor o ex dela, né, e essa de Tocuja aí, mas sem entrar em muitos detalhes, abre aspas. Eu dei a ele um anel, e ele negou conhecer essa mulher em um nível de intimidade, mas confessou estar com ela na fatídica noite. Isso me deu uma ideia de como o meu endereço entrou na história, mas ainda ficou uma dúvida. Eu resolvi deixar pra lá, até que, surpresa, recebi uma visitinha da polícia uma da manhã. Vou dar mais informações na próxima semana, quando o amor fora das grades chegar ao fim, fecha aspas. A essa altura, ela já tinha chutado o Garrett pra fora de casa, né, lógico, apesar de que ela comprou aquela casa ali e arrumou tudo pra poder receber o homem, né, ex-irmão metralha, coitada, não, bichinha. Mas aí, depois de ver as tais fotos nas redes sociais, ela resolveu que ela mesma gostaria de algo bem mais interessante, divulgou aquelas famosas fotos, né, que a pessoa tira quando é fichada lá na delegacia. Pense numa vingança. E aí, pensa que a treta acabou dessas fotos? Óbvio que não. A Nelly, que é formada na escola Angela de Barraco, incapaz de aceitar esse desaforo, devolveu o Exposed e saiu divulgando aí uma troca de mensagens entre ela e a Jonah. No conteúdo, a dona Jojo, né, admitia que ela tava enlouquecendo com essa situação do Garrett, lá atrás das grades, né, e saiu por aí fazendo umas coisinhas aí com outros homens. Foi o Forum Fá ali nas casalheiras, né? Pois é, mas ela garante que não chegou aos finalmentes, aos Forum Fá, Forum Fá, mesmo de fato, assim, não, não Forum Fô. E aí a Jonah disse que, a essa altura, já tinha chutado o balde também completamente, e aí fez uma série de stories dando sua versão, abre aspas. Nunca foram feio com ninguém. Foram só uns beijinhos porque o Garrett passava muito tempo na solitária, lá no começo da pena. E às vezes, você só quer se sentir desejável pra um cara que não esteja no xadrez. Não tenho nenhum problema em admitir isso. Eu sofri muito com insegurança porque as pessoas falavam que ele só me queria porque eu estava aqui do lado de fora. Outros caras me queriam sim, mas eu só queria o Garrett. No fim das contas, eu errei. Mas ele errou muito mais, fecha aspas. Ai, melhor desculpa, mas não desculpa. Aí ela disparou após estar vários prints de conversas, né, que provavam que o Garrett realmente não mudou nada desde que ele voltou, né, do xadrez a ser aquela pessoa de que ele era aos 18 anos, quando ele era tipo boy problema, né. E aí esse exposed não parou também não, minha filha. A Jonah saiu contando a fofoca pra todo mundo desde o começo. Segundo ela, ele foi numa entrevista de emprego e aí eles meio que descascaram ele, né, por conta do passado, né, dos tempos do xadrez. E ele saiu de lá decidido a voltar a ser como antes, passava o tempo todo na rua e botava fogo no quengarau. E aí ele teria pedido, que ela teria pedido, né, que ele fosse embora de casa, mas tinha também esperança de que ao se mudar, ele percebesse que estava tudo muito errado e acabasse voltando, né, que a vida sobre as regras é melhor e não sei o quê. Mas não foi muito isso que aconteceu, não. Ela ainda chegou a chamar esse cara aí pra poder conversar e disse que ele teria de escolher entre ela e essa vida boêmia. E aí ele preferiu a vida boêmia mesmo. Não deu médico Jojo com a vida digna, não quis, não. E no dia de ação de graças, que é no fim de novembro, ela colocou o grande ponto final em toda essa situação, né, e mandou ele buscar tudo o que era dele e levar pra fora de casa. Naquela noite, o Garrett, que tava loucaço, né, virado na birita, deu perda total dentro do carro e ligou pra Jojo chorando, fazendo um drama, né, mas ela não quis nem saber mais e mandou ele se virar lá pros lados dele. E aí a Jonah publicou ainda uma carta escrita à mão pelo seu ex, em que ele pedia desculpa e dizia que não havia nada que ele pudesse fazer pra poder mudar a forma como ele havia tratado, né, a sua namorada e não sei o quê, blá, blá, blá. O cara disse que ficou muito magoado quando ela falou que ele não era mais a família dela, né, e até fez uma meia-culpa também, abre aspas. Você estava certa. Eu me tornei o homem que eu era. Não posso acreditar que as pessoas perdem tanto e ainda assim voltam pra aquele mesmo lugar de antes. Exatamente o lugar que destruiu a vida delas. Não sei como agir ou o que falar. É muito mais fácil dizer a alguém que você morreria por ela do que de fato fazer. Eu daria minha vida pela sua. Você merece o mundo. Você é uma mulher maravilhosa. Você sempre acreditou em mim. Então, entendo que você esteja muito desapontada, fecha aspas. Em seguida, ela postou outra mensagem de texto enviada via celular, onde ele admitia ter conduzido as coisas de uma forma errada, né, mas garantindo também que nunca mentiu pra ela. Ele insistia que amava muito e pedia desculpa, né, por ter magoado aí Dona Jona. E o barraco, irmão? O barraco continuou. Com a garota aí também admitindo. Com todas as letras que ela fez a louca e falou um monte de coisa sem pensar. Mas que tudo foi na força do ódio porque descobriu, né, que a outra lá, a Nelly, deu o endereço dela porque ela tava que nem Mama Joon. Você já lembra de Mama Joon, né? Ficava rondando ali de quarto de hotel em quarto de hotel. Sem ter uma residência fixa. Inclusive, depois disso, né, Nelly chegou a publicar uma foto nas redes sociais exibindo a chave de uma casa. Olha só, dando a entender que ela não era mais uma cidadã itinerante, digamos assim, né? Já o Garrett e a Jonah por muito pouco não perderam ali o pagamento do WeTV já que eles, né, violaram um acordo de confidencialidade que é muito comum dentro dos reality shows. A Paulão mesmo, Paulão da Incruza e Karine, uma vez quase perderam também. Acho que só nos avós de primeira viagem, se não me engano, que as meninas podem tretar à vontade, né? Tá barraco no YouTube, no Instagram, que gera no Snapchat também. Aí, no caso delas, pode. Segundo o site Subdirt, meses após todo esse barraco online, o Garrett realmente pediu, né? Aliás, admitiu que chifró a Jonah quando ele tava atrás das grades com uma das mulheres que trabalhava no refeitório do presídio. Ô, meu Deus do céu. Segundo boatos, o bonitão da primeira temporada de Amor Fora das Grades, já largou a Nelly também, com quem ele realmente chegou a namorar, né? Até ali em 2019 e tá solteiríssimo na pista. Ele até tem conta no OnlyFans, que é aquele site lá de fotos, né? E outros conteúdos adultos, pra quem quiser pagar e acompanhar aí as nudes de seu Garrett. O que você achou dessa treta aí, desse casal, minha irmã? Tinha tudo pra dar certo? Ou foi pura viagem? Quem que vocês curtem mais em Amor Fora das Grades? Bota aqui nos comentários pra gente fazer mais vídeos sobre esses casais aí bem malucos, né? Antes de sair, deixa o seu like e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo. Segue a gente lá no Instagram, hein? E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL